Fala galera do YouTube, meu nome é Rodrigo e nesse vídeo vou falar sobre um problema que acontece com alguns computadores que é a hora do computador que volta, a hora do computador que modifica sozinho o que acontece, você desliga seu computador de tomada e quando você desliga seu computador de tomada se dentro do computador ou do notebook a bateria, e não é a bateria do notebook que carrega energia às vezes é a bateria, uma bateria pequena que nós temos dentro do computador e dentro do notebook o que acontece, essa bateria além de segurar a hora, ela mantém o computador com a hora correta algumas configurações da BIOS do computador, do setup do computador, eles precisam dessa bateria para poder funcionar então se o seu computador estiver perdendo a hora e você tem que estar lá sempre arrumando a hora enfim, provavelmente o problema é da bateria agora se você não sabe como ajustar, eu vou falar aqui como ajustar a hora e provavelmente até sem você resolver, sem você trocar essa bateria, você conseguir utilizar o computador tá bom? então vamos lá, hora de trabalho aqui tem o horário, tá vendo? o meu já está, mas você vê no botão direito, ajustar a hora e você deixa ativar esse aqui definir o horário automaticamente, tá vendo? no caso, se estiver assim e o computador bagunçar a hora, por exemplo eu vou mudar o horário e a data aqui para um horário e data errado, tá bem? vou alterar provavelmente nem a internet funcione, né? algum serviço do Windows que requer a internet não vão funcionar também porque precisam da hora da hora tem que estar ok então eu vou fazer o seguinte, você vem aqui e você vem aqui, definir horário automaticamente, tá? ele já vai puxar o horário da internet, tá? se quiser um fuso horário diferente, você vem aqui, seleciona e sincroniza mas no meu caso aqui, eu defini o horário automaticamente sempre deixe isso aqui no seu computador ligado porque se o computador desligar, se tirar da tomada, se a bateria não estiver segurando a hora e voltar a hora, né? da fabricação da placa ou um horário errado quando o computador ligar e ligar na internet, ele já vai pegar a hora e atualizar entendeu? se outras configurações da BIOS foram perdidas, não vai resolver o certo é a bateria, se trocar a bateria e resolver mas no problema da hora e se definir o horário automaticamente que tem no Windows 10 já vai ajudar, tá bom? inscreve no canal, compartilha se gostou mostra para os amigos e vamos até o próximo vídeo e aí e aí